Música Governo se discute até o Estatuto Município Atauro. Ministro da Administração Estatal Tomás do Rosário Cabral afirma e a tempo para que se loura o Estatuto Município Atauro para a reunião do Conselho-Ministro o de ralo discussão no reta na aprovação, no neve ele completa a base legal, neve o governo anterior criou o NAM. O Estatuto não é que se discute, se loura vai, também o governo anterior criou o poder local, mas é decreto, a lei da Assembleia, as eleições municipais da Assembleia, que é o requisito, a união orgânica e o Ministério da Administração Estatal não promulga o NAM. Atauro se trata a reunião da autoridade especial, o governo regional ainda, o governo regional ainda, ainda tutela diretamente o governo central. O governo para two12, têm recebido Qurillus, também épole o Ryurday que vai, também o郎 BM, AAA,M, até터�ижу já,ά Täauro, e ainda o recentemente, o Ministério da Administração Estatal trata ali um assunto administração ao povo. Anten misiinha, há o oitavo governo, tem que ser o cedille, tem que ser o cedille no poder local, mas os critérios não cumprem, Também temos que fazer o estatuto, o governo regional e a Assembleia Constitucional Municipal Permanente. Para isso, coordenamos e temos que criar mecanismos para gerar esse recurso em Atauru. Antes, o governo constitucional da UALU, o Conselho-Ministro, aprova o projeto de decreto-lei para a criação da administração municipal em Atauru, no Atauru, Rauçai-Município e no Fulanzaneiro, e a Constituição RDTL, artigo 5, qualia com a descentralização número de TOLOMOS, define o EICUCIA AMBENU no Atauru retang tratamento administrativo no Econômico Especial. Aderito Ximenis, bem-vindo Ximenis, Ximen.